E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Apesar do tempo aqui da minha cidade não tá muito de boa, eu tô de boa, não é mesmo? Por quê? Porque hoje, mano, eu quero falar de um assunto com vocês que é a respeito do carro novo, né? Eu comentei pra vocês aqui que em 13 milhões de inscritos ou eu ia lançar a moto especial de 13 milhões de inscritos ou trocar de carro. E hoje eu quero ver aqui junto com vocês qual que seria o carro novo aqui do canal se a gente trocasse de carro. Se a gente pegasse e vendesse o Corvetão, qual seria o carro que a gente pegaria aqui pro canal? Nos últimos dias eu andei pensando bastante nisso. E nos últimos dias, inclusive, eu tive bastante tempo porque eu não consegui nem postar vídeo nos últimos 3 dias. Tá chovendo muito aqui na minha cidade. Nesse momento aqui deu uma paradinha, mas bem pouca mesmo. Ó pra vocês verem, mano, como que tá o tempo. Tá horrível o tempo aqui na minha cidade, mano. Não para de chover, galera. Não dá pra sair com as motos. Não dá pra ficar andando com o Corvetão também por causa dessa chuva. Aí, as motos estão aqui, tristes, na garagem, mano. Olha que tristeza, sabe? E a moto que possivelmente seria trocada seria a CB1000 aqui. Essa belezura aqui, tá ligado? Aí, a CB1000 2020, mano. Olha aí que belezinha, mano. Essa aqui que seria... A moto. A CB1000 seria a moto que em 13 milhões a gente trocaria. Só que eu acho que eu vou acabar optando por trocar o carro. Eu acho, ainda não é certeza. Mas eu quero ver junto com vocês qual que seria o próximo carro novo aqui do canal. Como vocês sabem, eu tô de Corvetão e o próximo carro, mano, tem que ser a nível do Corvetão. O preço tem que ser parecido com o do Corvetão. E vamos falar em progresso, o preço tem que ser mais caro do que o do Corvetão. Até porque pra gente pegar um negócio mais brabo, um negócio mais zica, sabe? Eu sou muito fã de moto, amo moto. Só que, mano, olha aqui, mano. A gente que já tá a garagem moto, né? Tem minha XJ raiz, a Tudei fuçada com motor de helicóptero. Então, nessa parte de moto, mano, eu tô bem tranquilo. Agora, no carro, eu tenho minha peculiaridade, sabe? Por exemplo, assim, vou ser sincero pra vocês. Tem uma coisa que eu não gosto muito no Corvette, pelo preço dele, que é ele carregar só duas pessoas, né? Quando eu fui pra praia com ele, eu senti que o motor dele, por ser um carro esportivo, um carro de dois lugares, ele acaba esquentando muito dentro do carro e dá bastante sono. Mas esse eu não chego a achar um defeito. O problema só é, tipo assim, carregar duas pessoas mesmo, né? Se eu tivesse um carro mais potente, por exemplo, se eu fosse uma Panamera, uma MG, um carro assim, dá pra juntar a galera dentro do carro e ir pra longe a hora que quisesse. Mas de Corvette, mano, não é bem assim. Ó, pra vocês terem uma noção, vou dar uma ligadinha nele. Só pra vocês ouvirem o ronco, tá ligado? Mano, o próximo ronco... Tem que ser parecido com isso, né, velho? Se não for parecido com isso, o próximo ronco... É embaçado, né, mano? É embaçado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ali que eu vou mostrar pra vocês os carros que eu já andei pesquisando. Eu andei pesquisando sem gravar vídeo, então eu vou mostrar pra vocês os carros que eu pesquisei sem gravar. Carros que tem grande chance de substituir o Corvette. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já vamos deixando o like nesse vídeo que ajuda a gente demais. E pra quem não tem o bonezinho ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Tô tretando com o Rodinho aqui, mano. Mas enfim, vem cá, vem comigo, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Mano, o primeiro carro que eu tenho em mente, que eu curto muito, tipo assim, um carro que eu andei lá nos Estados Unidos junto com o Edu, tá ligado? É a Panamera Modelo 2020. A Panamera 2020, mano. É um carro que eu tenho muita vontade de ter, porque é um carro grande, um carro que chama atenção, um carro forte e bonito, né, galera? Vamos ser sinceros, a Porsche Panamera é um carro muito bonito, é um carro que, mano, que na minha opinião é um dos líderes aí dessa dúvida que a gente tem de qual poderia ser o carro a entrar aqui no canal em 13 milhões de inscritos. Ó, só pra vocês terem um bizu, olha essa Panamera aqui, mano, blindada, tá ligado? Mas, mano, ela é muito top. Esse carro é um motor V6, ele tem uma parte do motor que é elétrica, então faz ele ser bem econômico e correr muito, sabe? Ele tem, se eu não me engano, 430 cavalos. É um pouco mais fraco do que o Corvette, mas isso pra mim não importa. O que importa pra mim é ter um conforto maior, ter uma vivência mais intensa, assim, com o carro. Poder usar o carro em mais situações, sabe? O que o Corvette acaba dificultando um pouco. Tem o 460 cavalos ali, mas, galera, vou ser sincero pra vocês, eu acho que eu nunca usei, mano, por mais que eu já andei na pista com o Corvette uma vez, nem gravei, peguei 280 com ele, mano, me deu muito medo e eu pensei muito em vocês. Eu falei, mano, eu não quero sofrer um acidente a 280 com um carro fazendo vídeo pra vocês e acabar ficando sem fazer vídeo pra vocês, né? Mas não quer dizer que eu vou deixar de gostar de ter um carro forte, né? A questão é, se eu tô com 430 cavalos e eu querer 600, eu vou querer correr mais, na verdade. Se eu tiver 700 cavalos, eu vou querer correr mais. Se eu tiver mil cavalos, eu vou querer correr mais. Então, né, peraí, ó. Olha essa panameira, mano. Olha a frente dela, é bem raiz mesmo. Você vê que na porta tem escrito ali E-Hybrid e a traseira dela, mano, é insana, velho. Olha a traseira dela, que louca, mano. Painelzão ali dentro, ó. Muito completo, tá ligado? Esse carro aqui, ele nem se compara com a interna da 911. A interna da 911 acaba sendo muito pequena. Se eu não me engano, o Camaro, que é um carro que atrás é pequeno, tem mais espaço que a 911. Então, por isso que eu tô falando pra vocês que a Porsche Panameira é uma forte opção pra gente tá pegando, sabe? Olha o volante dela, com o sol ali, ó. Parece que é o reloginho que vai ali no meio. Muito louca, mano, muito louca. Ó o motor, motor 2.9 V6. E, galera, o preço desse carro tá bem salgadinho. Tá lá, nesse anúncio, 619 mil. A gente encontra algumas aqui por 560, né? Olha essa aqui, interna caramela. Essa foto parece não ser a original, mas olha esse carro da interna caramela. Olha isso, mano. Um nojo, um nojo, hein? Um nojo. Outro carro que eu já andei, um carro forte, muito forte. E dá pra fazer tudo, mano. Dá pra colocar a gente junto, dá pra viajar, dá pra você fazer drift com esse carro, dá pra você fazer arrancada com ele. Que é o Nissan GTR. O Nissan GTR é um carro que foi muito inspirado no Velozes Furiosos, né? Na linha do Nissan R34, o Skyline R34. E esse GTR é o carro dos carros, mano. Eu já andei no do Greg. Mano, era muito forte aquele do Greg. Infelizmente, aconteceu um acidente com esse carro do Greg e ele não tem mais, mas, enfim. Esse aqui, ó, é o GTRzão. O preço, bem salgadinho, 750 mil reais. Olha essa nave, mano. Sério, isso aqui, mano. Pode ser muito o próximo carro aqui do canal. Eu tô falando muito sério, sabe? Só que, na minha opinião, a Panameira ainda é mais presença, tá ligado? Ó, olha isso, mano. É mais presença, mas não quer dizer que aqui também é feio, né? Porque, olha isso, mano. Olha que nave, mano. Frentona, nervosa. Traseira ali. Esse é igualzinho que o Greg tinha, mano. Esse é igualzinho, olha lá. As luzes de freio redondinha. Rodão ali. Com certeza esses rodão aí é de liga leve, é de uma parada diferenciada. Porque esse carro, que ele é um carro feito pra andar. Esse carro, ele anda muito, mano. Ele anda muito, né? Só não sei essa versão aqui que é V6, né? Eu acho que, se eu não me engano, tem a V8 aí também, né? Ó, a interna dele, ó. Ali na tela aparece muita coisa, sabe? Até a pressão do jeito que tá o turbo, né? Pelo menos no Greg mostrava. Tem uns botãozinhos ali de se ligar e ligar contra a tração. Start stop dele é no botão no meio, o que deixa bem interessante, né? Deixa bem bonito. Mano, GTR é um carro muito louco. Um carro que, com certeza, poderia ser o próximo do canal. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham. Até agora, qual dos dois aqui que você gostou mais? A Panamera ou o GTR? E outro carro que eu tiro onda demais, principalmente pelos videogames, é a Mercedes AMG GT, tá ligado? Mano, esse modelo é um modelo, assim, muito exótico da Mercedes. Se eu não me engano, alguns modelos dele, a porta abre pra cima, tipo gaivota, sabe? E o preço tá bem parecido com o da Panamera, tá ligado? Tem uma aqui, ó, 2018, tá saindo aí pela bagatela de 1 milhão e 350 mil. Mas os modelos ali, 2016, acaba tendo um preço mais baixo, né? 650 mil, 600 mil, preço bem carinho. Vamos dar uma olhada em duas aqui. Tem uma verde e tem uma branca, 2018. Vamos ver essa belezinha aqui, que vocês vão entender do que eu tô falando. Mano, esse carro é muito bruto. Legal, ó, 2018, só tem uma foto. Ele quer vender um carro de 1 milhão e 350 mil, com uma foto, só na cabeça desse carro aqui. Olha essa verde, mano. Olha isso, olha isso. V8 Biturbo, galera. Esse carro aqui, não é porque é a Mercedes que ele não vai correr, não, tá? Vai achando aí. Mano, é muito louco, velho. Olha lá. Só que, um pouquinho pequeno ali atrás. Lembra a 911, né? Mano, olha a traseira dele, como que é diferente. Tem um aerofólio ali. É um modelo da Mercedes, assim, muito robusto. Um modelo, assim, muito potente, sabe? Um modelo que realmente chama atenção, né? Chama atenção. Olha isso, olha essa frente, mano. Não tem nem muito o que falar. É um possível carro pra entrar aqui no canal. Quero que vocês deixem nos comentários aí a opinião de vocês. Motor dele, 4.0 V8 Biturbo. Tem 510 cavalos, todo original, né? Todo original. Não foi feito nada aqui, pelo jeito. Olha lá, tá escrito aqui que foi tirado zero quilômetro. Mano, é um excelente carro. Um carro muito bonito. Agora é com vocês. Deixem aí nos comentários qual que vocês acham que seria o melhor carro aqui pra entrar em 13 milhões de inscritos. E vou estar lendo o comentário de vocês. Então capricha aqui embaixo que eu vou estar lendo tudo. Por hoje é só. Mas logo mais eu tô de volta, beleza? Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. 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 Fui.